Hoje eu estou aqui para lembrar você que a síndrome metabólica é um quadro clínico que atinge pelo menos uma em cada cinco pessoas. Suas manifestações começam na meia idade e aumentam muito com o envelhecimento. A síndrome metabólica nada mais é do que um conjunto de doenças. E se uma doença já é ruim, imagina um conjunto de doenças muito pior, não é mesmo? Agora, gordura abdominal aumentada, baixo nível do bom colesterol no sangue, triglicérides alto, hipertensão, aumento de glicemia, se você está me assistindo, possui pelo menos três ou mais dessas características que eu acabei de falar, você faz parte do grupo de pessoas que apresenta essa síndrome metabólica. A boa notícia é que estudos têm demonstrado que o ômega 3 é um potente aliado ao tratamento da síndrome metabólica. O uso de ômega 3 é capaz de controlar a sensibilidade à insulina, o acúmulo de gordura e a inflamação, que pode levar à hipertensão arterial. Por isso, eu quero indicar para você o OG3 Premium da Natural Flora. É importante o uso de duas cápsulas de OG3 Premium por dia, uma após o almoço e outra após o jantar. Com essas duas cápsulas, você vai oferecer ao seu corpo a dosagem ideal e necessária de puro ômega 3. Tenha Saúde ligando para 011 3013 0909 ou acesse o site www.naturalflora.com.br.